E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de Breakpoint aqui no nosso canalzinho. Galera, é o seguinte, estamos aqui com o Jace e a missão é com ele mesmo. Acabamos de trazer ele aqui para a nossa caverna misteriosa e a próxima missão é falar com ele. Então deixa eu só arrumar aqui e pôr isso daqui aqui, beleza? Vamos conversar. Que bom que estou com vocês. Olé. Eu que tomei um olé agora. Ele não arquitetou o domínio de Auroa pela Sentinelle. Foi o Walker. Agora estão procurando ele, porque ele pode desligar os drones. Acho uma boa ideia trazer esse maluco para cá? Quer jogar ele para os Wolves? Melhor que os Wolves indo para cá. Jace? Oi, Harmony. Você está bem? Está machucada? Ai, eu estou bem. Saudade. Você vai ficar com a gente? Harmony, eu não sei se... Mads? Ele vai ficar bem? Você tem que deixar ele ficar. Tá, tá bom. Ok, ok, ok. Claro que ele pode ficar. Legal. Vamos instalar seu computador. Mads, obrigado. Vou fazer tudo o que puder por você e seus amigos, eu prometo. Então, vocês fazem ideia de quantos computadores vão instalar? E por falar nisso, o pai dela quer te mostrar uma coisinha. Beleza, fale com o Fox. Vamos lá falar com o Fox, que é o pai da menininha ali. Nossa, agora que eu vi aqui, ó. Tem uma... Uma visão aqui da cachoeira, ó. Poder iluminar aqui. Legal. Legal. Fala, Fox. Fox, você queria me mostrar alguma coisa? James! Fox, é tão bom ver você. Muito bom. Valeu por confiar nele. Ele tá aqui, mas eu ainda tô me decidindo. O Xux disse que você tinha alguma coisa. E é importante. Alguém que ainda tá na empresa me mandou um vídeo gravado com a câmera dos óculos. Ainda não saiu. Alguém que ainda cairто? Ainda não saiu. Alguém que ainda cairte a carta. O Xux disse que garota ele. Com a câmera dos óculos... Bom, isso tem que ser. Qualquer uma coisa, sim. Ainda não saiu. Gente, peraí. Ainda não saiu. Cala, Fox. Socorro. Ainda não saiu. Que fede a segurança? Cala, Fox. Mais alguma coisa. Ainda não saiu. Ainda não saiu. Você não precisava se desagradar. Papai! Achei o cara para o seu país das maravilhas. Papai! Gosto de chefes de nível médio que ainda sujam nas mãos. Bota no caminhão! Andando! E sem choramingar. Não quero ter que limpar a bunda de nenhum bebê chorão. E não olhe para mim, filho da puta. Eu sou um homem simples. Você prometeu cooperar. E, como pode ver, não admito promessas quebradas. Não saia. Fica na hora em casa de segurança. Meu Deus, esse é o Troy Stone. O CEO da Sentinel, a nossa empresa de segurança. Contratou o Stone? Não para fazer isso. Miles, um contato do governo. Ele sugeriu contratar o Stone. Peter Miles? Ele é o cara da CIA na Operação Greenstone. Ele mandou a gente aqui. Esse idiota armou o nosso fracasso. Odeio manipuladores desse tipo. Você nunca foi assim, Jace. Qual o envolvimento do Miles? Alguém bombardeou um dos laboratórios em Maunganui. O bombardeio bastou para me coagir a fazer drones letais. O Miles apareceu com o patrocínio. Aí criamos o programa de segurança Ômega. E depois disso o Walker chegou como conselheiro militar. E quando você tentou encerrar tudo, eles dominaram. A gente tem que tirar vocês civis da ilha. E também chamar reforços. Eu tenho trabalhado numa forma de fazer isso. Isso? Arrebentou. Eu achei uma falha no programa de controle dos drones. Vou bolar um esquema, um vírus, para assumir o controle de um setor de drones. Isso permitiria um navio sair da ilha. Sim, mas me ajude. Se for para ajudar a trazer soldados, conta comigo. Obrigado, nômade, de verdade. Vou montar uma área de trabalho. Vem comigo e eu te explico. Isso é incrível. Sabe, antes, antes era tipo sentir queimação de estômago e ainda querer comer coxinha, sabe? Mas agora, agora, eu me sinto bem. Sinto como se a gente fosse botar para quebrar mesmo. É uma sensação incrível. Beleza. O que que é para fazer? Não sei. Cadê a missão, gente? Aqui. Ok. Vai lá, gênio. Me conta aí seus planos. Posso explorar uma falha no programa de controle dos drones para dominar um setor que controla o perímetro da ilha. Mas eu preciso de ajuda. Precisamos achar o meu engenheiro-chefe. Temos que garantir que essa brecha na programação fique aberta. E precisamos daí a avançada que estamos desenvolvendo. Missão concluída, então. Então, essa missão já... Já era, galerinha. Nova missão, a Lady Blake. Eita porra. É isso aí, galera. Vou ir finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu, falou. Fui. Tchau. Tchau, tchau.